A paz do seu pai e os irmãos Mãos como eu havia feito um pedido aos irmãos Que eu precisava de um microfone Para as gravações ficarem melhor Mas eu só alcancei 57 reais O que aconteceu? Eu comprei esse microfone aqui, não é Shure Ele é o Dilan Um bom microfone Ele custou 110 reais E um pedestal que havia necessidade Estou por volta de 82 reais O que seria isso? Não é para mim Eu não preciso, pela misericórdia de Deus Gravar hinos para mim, porque eu já conheço Eu gravo esses hinos para que aquelas pessoas Que eu não conheço, que precisam aprender Possam ter um conteúdo de um hino Corretamente, conforme está na partida Parece ser uma gravação caseira Com o microfone E com a mudança do quarto Como eu já mencionei, que é um pouco menor É mais fechado A acústica é melhor Entendeu? Então, isso tudo vai ajudar Eu precisava de um pop filtro Entendeu? Mas eu não gosto de ficar pedindo Quer dizer, é uma coisa que não é para mim Para vocês mesmos Então, até o pop filtro Eu vou ver se eu faço caseiro Pop filtro seria aquela Algo redondo que bota no microfone Para melhorar o som Então, essas coisas todas É para vocês mesmos Então, aqui está o microfone O pedestal Como eu já havia falado Eu só alcancei 57 reais Que não dava para comprar esse aqui Eu tive que colocar do meu dinheiro Que não estava no orçamento Para fazer isso Se eu pudesse Até comparei mais itens Para poder melhorar a gravação Então, eu precisava repor esse dinheiro Que os irmãos ajudem Porque eu gasto em volta de 80 com 110 A base de 200 reais E quem se tira no coração De continuar ajudando Aí eu posso adquirir também Um pop filtro Para poder melhorar Por ser uma gravação caseira Vamos dizer que vamos fazer De qualquer maneira Então, na realidade Eu estou falando isso Para vocês mesmos Não é para mim Porque para mim não há necessidade Que eu venha fazer Irinos para mim Porque eu já conheço Mas muita gente Muitas igrejas aí Entendeu? Usam Muitos irmãos usam Eu não estou falando Daqueles que me ajudam Porque tem pessoas Que são fiéis Sempre me ajudam Eu estou falando Para aqueles que usam E nunca ajudaram E não querem ajudar Entendeu? Às vezes até criticam Porque é preciso Preciso Para poder melhorar Entendeu? Então, tudo é dinheiro Até mesmo Para a mudança Desse quarto pequeno Que eu tive que ir para lá Eu tive que pintar Até minha esposa Também ajudou Na compra da tinta Para poder pintar Quando nós íamos pintar Agora Para poder dar uma aparência Melhor Na gravação Tá? Inclusive uma porta Eu vou ter que colocar Para poder ficar Fechar melhor Entendeu? Tudo isso por amor A música As coisas de Deus Então isso É praticamente Para vocês Não é para mim É um trabalho Ardo Que a princípio São três análises Que eu vou colocar Que são O cantoar Pelo HCC São mais de Mil e quinhentos anos Isso demora E é muito doloroso Às vezes dentro do quarto Tá mais de quarenta graus E estou gravando Inclusive esses vídeos Outros que eu fiz Tem vídeos Que eu estou até suado Até muitos debocharam Dizendo que eu estava Passando mal Muitos ímpios Mas é um lugar quente Que às vezes o ventilador Não dá conta Porque o Rio de Janeiro É muito quente Então nós estamos Em uma época Agora de calor mesmo Tá? Então eu preciso Da ajuda dos irmãos Tá? Independente também Que seja para comprar Os equipamentos Também O Rio de Janeiro Também necessita De ajuda Então Vamos aí Ver se conseguimos Repor esse dinheiro Né? Porque isso aí Que eu comprei Não é para mim É para vocês mesmo Então eu vou repetir Novamente a conta Quem puder continuar Ajudando Pelo menos Para repor isso aí Né? De repente Até eu adquiro Uma caixa nova Para o computador Né? Nessa Nesse repói Desse dinheiro É É Caixa Econômica Federal Agência 0200 Poupança 013 Conta 000 19207 Traço 3 Repetindo Agência 0200 Poupança 013 Conta 00019207 Traço 3 Eu vou colocar Abaixo do vídeo O número da conta Tudo direitinho E no comentário Também Tá? E aqueles que gostam De criticar Né? Faça então Melhor Tem muita gente que critica Né? Então faça melhor Eu duvido que faça Irmão Porque é muito difícil Tem que ter muito amor Para você pegar um inário De 400 e tantos inos Ou 500 e tantos inos E você fazer Todos eles E ter que pegar Aquela parte toda Passar por um programa Nota por nota É muito Difícil É muito complicado E tem muitas igrejas Que tem sido beneficiadas Pessoas até fora do país Então vamos abrir a mão Irmãos Vamos abrir a mão Porque você não está Jogando teu dinheiro fora não É para investir Nobre do Senhor Até o webcam Que eu tenho Que é um webcam HD É Fui um pastor De São Paulo Que me doou Entendendo? Então vamos abrir a mão O que o Senhor Ele recompensa Eu também não posso Fazer tudo sozinho Eu já fiz uma parte Né? 1.500 inos De três inários Né? Principais Arpa, cantor Muita gente reclama Que está muito baixo o áudio Então eu preciso de recurso Para melhorar o áudio Como eu vou conseguir Se vocês não me ajudarem? Né? Então esse é o meu pedido Que eu faço E aos críticos Também Que fique calado Porque Muitas vezes Até o próprio crítico É beneficiado Mas gostam de criticar Então se você puder ajudar Eu não estou pedindo Aqueles que tem me ajudado Tá? Se você se sente de ajudar Tá? Aí está o número da conta Eu agradeço Em nome de Jesus Dentro de mais ou menos Duas ou três semanas Eu devo Reiniciar essas regravações Eu amo Agora Viu Então